DJ GR, solta a putaria porra Ta com dor de cabeça gatona, ta estressada gatona É que nós ta com remédio melhor do que de pirona Toma, toma, piroca e maconha Toma, toma, piroca e maconha Toma, toma, piroca e maconha Eu vou bolando, tu baixou, pão e depois nós foge na onda Joga xereca no pau e bai, bai, tá sem vergonha Toma, toma, piroca e maconha Toma, toma, piroca e maconha Então vamo pro quarto comigo, pelado, então cê tá com força na minha piroca Senta, 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 só a puta gostola Senta, 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 só a puta gostola Senta, 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 só a puta gostola Tá com dor de cabeça a gatona, tá estressada a gatona É que nós tá com remédio melhor do que de pirona Toma, toma, piroca e maconha Toma, toma, piroca e maconha Toma, toma, piroca e maconha Eu vou bolando, tu vai chupar pra mim depois, nós fogem na onda Joga xereca no pau e vai, vai, tá se perdonha Toma, toma, piroca e maconha Toma, toma, piroca e maconha Então vamo pro quarto comigo, pelado, então cê tá com força na minha piroca Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Só putara, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Só putara, cê tá, cê tá, cê tá Só putara, cê tá, cê tá, cê tá Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Só putara, cê tá, cê tá, cê tá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho